Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Pessoa, aqui para o canal Criar Sites de Notícias. Esse é um vídeo sobre uma questão que me perguntam sempre, como você faz para monetizar o seu portal de notícias e qual que é a melhor forma de você fazer isso. Hoje nós temos três formas principais que eu considero as mais valiosas quando você vai trabalhar com monetização. A primeira delas é, e a que eu mais prefiro, é monetizar com empresas locais que você não vai depender da quantidade de acessos, você pode fazer parcerias com empresas locais na sua região, inclusive os nossos clientes recebem um modelo de proposta comercial e um modelo de contrato pronto para você chegar de forma profissional lá na empresa da sua cidade, nas empresas, e você apresentar o seu portal de maneira profissional para essas pessoas. A segunda forma que você tem, o principal que o pessoal também usa bastante, é o AdSense, o AdSense vai depender muito de visualização, de clique. Então hoje para você ter uma renda legal ali com o AdSense, você vai precisar de pelo menos uma média de 100 mil acessos por mês. Quem quer saber uma média de quanto você precisa de ter de acessos, você vai ter uma média de pelo menos de 100 mil acessos por mês. Nós temos duas formas de gerar tráfego, quando se trabalha com AdSense. Nossos portais de notícias são otimizados para quem quer ter esse grande ganho de acesso já de forma orgânica, o site já é desenvolvido, o portal já é desenvolvido com técnicas avançadas para isso. Porém, nós temos também um script que você pode ativar lá no seu portal, três horas por dia, e ele vai estar mandando constantemente 300 pessoas online para o teu site, e isso vai gerar um acesso muito rápido de forma orgânica, o script vendido separadamente que você adiciona no teu site, e que a gente coloca para você poder alavancar os acessos do seu site. A terceira forma, que também é uma forma muito lucrativa, é a forma de você vender publicidade para empresas, para órgãos públicos, seja a Prefeitura, Câmara dos Vereadores e Governo do Estado. Essas são as que vão mais te monetizar, porém você tem alguns critérios a seguir. Você precisa emitir nota fiscal para essas empresas, então você tem que ter pelo menos um MEI aberto, e isso hoje está muito fácil de ser feito, desburacritizou bastante essa questão para você elaborar um MEI, e você vai precisar de um jornalista com DRT que assine para você lá, não é todos os casos, mas geralmente pode precisar, para ser o responsável por aquele portal, para ser feito de forma profissional. Eu sou jornalista com DRT, além de desenvolvedor, então eu monetizo dessas três formas, e monetizo na quarta forma, que é desenvolver nos portais, para quem tem interesse de lançar. Já desenvolvi mais de 100 projetos de portais de notícias, tem uma das maiores páginas de notícias na região norte, são mais de 530 mil seguidores lá, e sem colocar um centavo de monetização lá no Facebook, por exemplo, nessa página. Simplesmente gerando tráfego orgânico, com essas estratégias que eu ensino para os meus clientes. Então, essas são as três principais formas, monetizar com a empresa local, monetizar via Google AdSense, tem que ter no mínimo pelo menos 100 mil acessos, e você pode ter isso utilizando nossos sites, e o nosso script paralelo para gerar tráfego para você. A outra forma seria campanha publicitária com o governo federal, municipal e estadual. Anunciando com empresas locais, a gente fornece um modelo de propósito, um modelo de contrato para você fechar com essas empresas de forma profissional. E a quarta forma, que não se aplica para o cliente, porque é a forma que a gente trabalha aqui, que é o desenvolvimento dos portais. Mas você tem pelo menos três formas, e eu tenho clientes aqui que fazem monetização com governo e câmara, com menos de 15 dias, 20, 30 dias, e se você fechar como o governo municipal, por exemplo, câmara de vereadores, prefeitura, é um salário ali de 3, 4 mil reais garantido, só para viver de Ctrl-C e Ctrl-V, literalmente. Porque as pautas do governo federal, municipal e estadual já vêm prontas, você não tem nem o trabalho de escrever matéria. Você simplesmente copiar e colar o que a assessoria de imprensa passa para você e coloca no seu portal de notícias. chega por e-mail, como que funciona? Eu estou falando que acontece isso comigo e com outros clientes. Eu também trabalho dessa forma. Chega as pautas prontas pela assessoria de imprensa, comunicação, etc. Você vai copiar a matéria, lançar lá no seu portal e fazer divulgação nas redes sociais. Porque o governo do estado, municipal e estadual, tem a necessidade e a obrigação de prestar contas à sociedade daquilo que eles produzem, daquilo que é feito em prol do município ou do estado. E eles precisam divulgar isso nos principais portais da cidade. E aí é onde você entra. Mas para isso, você precisa ter um portal legal, bacana, que vai gerar essa possibilidade de retorno para você. Então, se você não conhece os projetos, acessa lá youtube.com.br criar site de notícias ou entra ali no WhatsApp e fala comigo para você ver os modelos que tem disponíveis e como que funciona a questão de valores, formas de pagamento e como você pode ter um portal desse na sua cidade. Prazo de entrega de 24 a 72 horas, formas de pagamento, depósito, boleto, Pix ou em cartão de até 12 vezes, você pode colocar esse negócio aí nesse ano aí no seu portal. Qualquer dúvida, entre em contato. As informações aqui estão na descrição desse vídeo. Forte abraço para vocês e até mais. Valeu, fui!